Juntos somos mais fortes. Este é o nome da ação da Prefeitura Municipal de João Pessoa para garantir segurança alimentar aos trabalhadores informais da cidade. Ao todo, serão entregues mais de 4 mil cestas básicas. A gente só tem a agradecer porque o dia da manhã pertence a Deus e sinceramente, sem medo de errar, está chegando em boa hora. Essa ação é importante porque garante a segurança alimentar dessas pessoas que estão no momento sem poder desenvolver suas atividades comerciais. Então, a CEDURB, nesta ação, inicia hoje a distribuição dessas cestas. É importante ressaltar que a distribuição vai ser na residência de cada beneficiário deste programa para que não haja aglomerações em determinados pontos, em determinados locais. Então, aguarde e fique tranquilo que as nossas equipes passarão nas residências. Legenda Adriana Zanotto